Regério Samora faleceu esta quarta-feira, dia 15 de dezembro, aos 63 anos de idade. O ator regressou até o Hospital Amadora Sintra, onde esteve internado inicialmente desde o dia 20 de junho nos cuidados intensivos com prognóstico reservado. Nesse dia, o ator sofreu uma paragem cardiorrespiratória no seguimento das gravações da novela Amor, Amor da Sique, durante largos meses. O seu primo Carlos foi facultando notícias nas redes sociais onde dava conta de que o prognóstico se mantinha reservado. Regério Samora estreou-se como ator em 1982 na novela Vila Faia. Ao longo de sensivelmente 39 anos de carreira, integriou vários projetos em cinema, televisão, piatro e também nas dobragens de filmes de animação. Atualmente, podia ser visto na novela Amor, Amor, que foi o seu último projeto em ficção, onde interpretava a personagem Cajó. Tchau, tchau! Tchau, tchau.